Por ordem de sorteio, cada candidato terá o direito de fazer uma pergunta ao seu concorrente, com réplica e tréplica. Um minuto para fazer a pergunta, dois minutos para responder a pergunta, um minuto para réplica e um minuto para tréplica. O primeiro candidato a fazer a pergunta será o Coronel Neviton. Coronel Neviton, o senhor tem um minuto para fazer a pergunta? Para quem o senhor quiser. Bem, vou abordar aqui um tema que ainda não foi devidamente explorado nas perguntas. Vou fazer a pergunta para o Major Cruz. Teria um minuto agora, né? Major Cruz, nós verificamos que a estrutura da polícia militar, com referência à saúde, é a mesma dos anos 80, quando o nosso efetivo não ultrapassava 5 mil policiais. Hoje nós temos 15 mil policiais na ativa, aproximadamente 6 mil na reserva, e nós temos a mesma situação de saúde. O que o senhor acha que tem que ser feito para melhorar a saúde da família policial militar e do policial militar? Major Cruz, devido ao nosso tempo, o senhor tem um minuto para responder. Pode começar. Eu já abordei aqui bem rapidamente, mas não tem outro caminho. É estrutura própria. É um hospital nosso, com qualidade e tamanho suficiente para a nossa instituição. Aliado a isso, já falei aqui, é a parceria público-privado. A única, repito, a única instituição do Brasil, polícia militar, que não tem uma estrutura própria, é a nossa. E aqui tem-se uma ilusão de plano de saúde. O plano de saúde não resolve o problema de saúde da polícia militar. A instituição que tem hoje aproximadamente 80 mil pessoas, não tem plano que aguente. É o serviço mais estressante, o segundo serviço mais estressante do mundo, é a polícia militar. Obrigada, candidato. O seu tempo acabou. O próximo candidato a fazer a pergunta será o Major Cruz. O senhor pode escolher um concorrente. Um minuto. Escolhi aqui o Coronel Fonseca. Eu estava lendo aqui as propostas do Coronel Fonseca. Ele propõe aqui a construção do hospital e a criação de um plano de saúde. Eu queria, assim, uma certa explicação nesse sentido, o que ele pensa nisso aí. Um minuto, Coronel Fonseca, para responder. O hospital, ele vai tratar imediatamente as enfermidades ou acidentes sofridos por policiais militares aqui no Distrito Federal. E, como a gente tem conhecimento, que atualmente, quando o policial está fora da sua base, ele é atendido em outros estabelecimentos, outros nosocômios, que têm que deixar calção e, posteriormente, ser ressarcido. Se nós tivermos um plano de saúde através de uma fundação Tiradentes, nós poderemos atender o policial em todo o território nacional e, também, quando fizer algumas viagens para o exterior, poderá também estar coberto pelo plano de saúde com um gasto mínimo. Então, os dois devem caminhar juntos, porém, subsidiados por uma fundação para que o policial não tenha uma despesa considerada para esse fim. Obrigada, candidato. Sargento Samarone pode escolher um concorrente para fazer a pergunta. No tempo de um minuto. Pode começar. Minha pergunta vai também para o Coronel Fonseca. Vi algumas propostas do senhor e, dentre elas, existem algumas que podem ser feitas ou poderiam ser feitas através da sua pessoa como coronel na Polícia Militar. E a minha pergunta é a seguinte. Por que o comando da Polícia permitiu a instalação de 103 PCS sem a menor condição de trabalho para o policial e sem um efetivo para se tornar eficiente esse trabalho de policiamento comunitário de segurança? Pode responder, Coronel Fonseca. Essa pergunta é pertinente, porém, somente discordo que o Coronel da Polícia teria condições de impedir a instalação desses postos comunitários de segurança. Primeiro que foi um projeto natimorto, que não é um projeto de segurança pública, e sim foi um projeto que tudo fazia parte da Caixa de Pandora e trouxe, sim, a ridicularização da corporação, porque os poucos policiais que estavam nas ruas, como já foi dito aqui, foram engessados nesses postos. E isso foi imposto pelo governo do Distrito Federal, apesar do alto comando da Polícia Militar ter feito vários relatórios que era impossível cumprir essa decisão do governo. Porém, nós cumprimos as ordens e fizemos de acordo com o que o governo determinou para o comando da Polícia Militar, mesmo contra a nossa vontade. Obrigada, candidato. O próximo a fazer a pergunta é o sargento Ricardo Pato. Pode começar, sargento. Um minuto. Bom, eu ia fazer a pergunta para o Hermeto, mas como ele não está aqui, quem se acovardou, como já é de prática daquele governo que fazia parte dele, que não está aqui, vai sobrar para você, Samarone. Samarone, eu estou trabalhando há um bom tempo frente ao foro das associações, procurando benefícios para a Polícia Militar. E eu ainda não te vi em nenhuma reunião. O que faz você ser merecedor, de ser deputado distrital e representar a nossa categoria? Eu não sou merecedor e nem tão pouco aceitei esse desafio para aventurar. O que me fez tomar essa decisão muito bem pensada foi que, a princípio, eu não sou associado de nenhuma associação. Acho que eu era, me desvinculei. Mas a situação da polícia, na mídia, o que tem acontecido, onde policiais, coronéis fardados, vindo à imprensa defender políticos presos, políticos corruptos, nossa situação humilhante no PCS deste, a situação da comunidade hoje precisando de segurança e a polícia engessada. Então, eu entrei para lutar pela categoria, pelo fortalecimento da nossa base e para a implantação de uma nova ética de um trabalho sério e competente dentro da Câmara Legislativa. Obrigada, candidato. Lembramos mais uma vez aos candidatos que não serão permitidas ofensas ao concorrente. O próximo a responder a pergunta, desculpa, o próximo a fazer a pergunta é o coronel Fonseca. Um minuto, coronel Fonseca. A minha pergunta vai para o sargento Ricardo. O que ele acha de nós, policiais militares, termos uma única associação? Sargento Ricardo, guarda um minuto para responder. Pode começar. Hoje, eu acho inviável, mas defendo o posicionamento, tendo em vista que é um anseio da categoria. Hoje, a associação única que eu vejo em condições de agregar todas as associações e tomar essa frente seria a Cabe. Mas, para que isso aconteça, tem que marcar eleição direta na Cabe, onde o Praça possa participar ativamente, já também, concorrendo com o Chapa. Aí, sim, nós estaremos fazendo justiça, porque a maioria dos policiais militares, hoje, todos eles são associados a Cabe. Agora, eu sempre defendi três associações. Associação de Cabe Soldado, Associação de Subtenente Sargento e Associação dos Oficiais. Tendo em vista, você tem uma associação única para colocar toda a responsabilidade da corporação em cima de um, fica muito mais fácil corromper ele junto ao governo. Então, se você coloca três associações, mais os dois comandantes gerais, fica mais difícil. Eu defendo essas três associações. Mas, tomei um anseio da corporação. Se todos optarem pela associação única, eu estou a favor. Obrigada, candidato. O candidato Coronel Fonseca pediu o direito à réplica. Um minuto, Coronel Fonseca, para a réplica. Sargento Ricardo, se nós começarmos, se nós estamos aqui para representar a nossa instituição, e, principalmente, desvincular a fragmentação do nosso efetivo, que hoje ele passa por esse processo de dividir para conquistar. Se nós colocarmos que já devemos ter a segregação entre o próprio efetivo da corporação, no meu entendimento, se nós tivermos cabo-soldado, subtenente-sargento e oficiais, nós mesmos, parlamentares, estaremos incentivando a segregação dentro da corporação. Então, eu acredito que essa colocação não deveria ser feita para atingir, sim, o amadurecimento e a coesão entre o efetivo da polícia militar. Obrigada, candidato. O senhor quer direito à réplica? Um minuto, Sargento Ricardo Pato. Como eu informei, eu tenho o meu pensamento. Meu pensamento não é unanimidade. Eu não sou dono da verdade. Eu falei que eu defenderia três associações, mas hoje eu vejo a Cabe em condições de ser associação única. E, para comprovar isso, nós compramos um terreno, que eu não sou a favor da segregação, lá do lado, na ADF 180, de 100 mil metros quadrados, para fazer um clube da polícia militar e do corpo de bombeiro militar. lá vai agregar do soldado ao coronel. Quem está a favor da segregação não compraria um terreno desse, no valor que nós compramos, para fazer um clube onde vai agregar todo mundo. Obrigada. Algum candidato quer ter direito à réplica? Resposta sendo não. Por causa das nossas filmagens, teremos um minuto de pausa.